Bom dia, Leste e Nordeste de Minas, sobe o som! Hã? A partir de agora, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, pode dançar sim, hã? Pode vir! Balança lá, mulher! Que bom ter você aqui, a informação já está no ar, não me abandone, vem comigo! O BG dessa quinta-feira, e o tempo está passando, 21 de julho de 2022, está acabando o julho já, Namunê, acabando as férias, já está no ar o BG e hoje é dia nacional do garimpeiro, dia nacional do garimpeiro, garimpeiro, pessoal do garimpeiro, conhece algum garimpeiro, Lamunê? Também conhece algum, Jairão? Zé Honorato, mexe com garimpeiro, alô Zé! Hoje é seu dia, Zé! Hoje é dia nacional do garimpeiro, imagens ao vivaço da nossa supercâmera no pico da bituruna, de vez em quando eu pergunto, onde é que está mostrando? Mas essa imagem não precisa perguntar, né? Estádio José Mahmoud Abbas, conhecido como Mahmoudão ou Campo do Democrata. Vamos subir, Demô! Já subiu, Lamunê! Vamos ganhar, Demô! É, ué! Aí, ó, eu aproveito pra cumprimentar a torcida alvinegra do Esporte Clube Democrata, né? Sejam cumprimentados, panteirenses, democratenses, é legal demais, uma pena que o democrata só disputa o Campeonato Mineiro, né? Mas a imagem está aí pra mostrar que a nossa audiência é sensacional nessa cidade, a cidade da Pantera, temperatura mínima de 17 graus e máxima de 30 graus, ó, vai subir 30! Tá, de acordo com o clima-tempo, hoje será parecido com ontem, aí eu esqueço como é que estava ontem, ontem é sol e muitas nuvens à tarde, foi? À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove não. O que é nebulosidade, Jairão? Hã? Olha lá, é aquilo lá, ó, tá vendo? Tá ficando escura lá, nebulosidade. Não, de noite fica escuro mesmo, mas fala nebulosidade que é, é, olha lá, como é que muda a imagem, ó, você tá achando que é a câmera que tá mexendo? Não, olha lá, é a nebulosidade, é isso, nebulosidade. Tá no ao, BG, viva a resenha, vem comigo aqui. Mulher tenta matar o irmão na zona rural de Caraí, por isso que eu fico brincando com as imagens no começo, é melhor falar daquilo lá. Corpo de Bombeiros busca por homem que se afogou no Rio Doce. Polícia apreende armas e drogas durante a Operação Bravo Torres em Governador Valadares. E como tem arma e droga nessa região nossa, meu Deus. Ainda em Valadares, criança de 4 anos, crianças, né, começam a ser imunizadas contra a Covid-19, olha só. Tem esporte no BG, Corinthians ganhou ontem, né? É, mas aqui é balanço geral Minas, fala dos times de Minas. O América joga hoje, o Galo joga hoje e o Cruzeiro jogou ontem pela Série B, Jarão. Empatou com o CSA, hã? O treinador do Cruzeiro pegou o árbitro pelo colarinho, ó, o C, não sei o quê. Alô, Pesolano, daqui a pouco tem esporte, tem a sua participação no WhatsApp. Hoje é um dia depois do dia do amigo. É, hoje é o primeiro dia depois do dia do amigo. Mas tá valendo a sua homenagem ainda aqui no BG, no 991 11 14 43, você que acompanha a fanpage da TV Leste no Facebook. Obrigado, você que está interagindo com a gente no novo Instagram da TV Leste, no arroba TV Leste OF e no meu pessoal. Não me abandone, vem comigo, a informação tá no ar.